Música Jornal no compasso de Magé e Reino no compasso digital diretamente da Secretaria de Educação e Cultura de Magé com a nossa querida secretária Aysson Brandão Boa tarde secretária Boa tarde Secretário, o motivo da nossa vinda aqui é para lhe parabenizar pelo excelente trabalho que a senhora, a sua equipe e todos os funcionários da educação vem realmente mostrando um carinho especial por Magé pelas nossas crianças uma questão de paciência, de carinho e de amor e eu como Magé fico muito feliz e franquei a senhora agora a palavra para que a senhora fique à vontade para comentar o que a senhora assim deseja nós que agradecemos a visita de vocês e queremos também agradecer ao prefeito Rafael Tubarão porque ele que nos oportunizou implementar o projeto Escola Viva nessa cidade porque nós entendemos que a escola tem que ser isso uma escola que ensina, uma escola que educa e uma escola que prepara para a vida os alunos que ingressam na rede Escola Viva e que saem dela tem que sair formados nós temos que preparar os cidadãos magenses e essa é a nossa obrigação em campo de rede de educação hoje nós temos na rede alunos que estão preparados para ingressar em qualquer outra rede porque são alunos que fizeram tiveram todo um respaldo pedagógico todo um acompanhamento tivemos aí uma grande mudança na inclusão temos hoje uma resolução própria para os alunos inclusos da rede a rede avançou muito nesse quadro temos o CMAI que atende os alunos inclusos as salas de recursos as classes especiais os profissionais cuidadores profissionais de apoio escolar que acompanham os alunos com necessidades especiais os professores com formação continuada salário em dia temos hoje escolas totalmente equipadas uma merenda totalmente modificada com cardápio próprio, adequado então toda essa mudança é porque nós entendemos junto com o prefeito que a educação é o pilar é a base de tudo então uma cidade, um país onde se tem educação como prioridade como é o caso da gestão do Navarão não pode ter outro resultado como uma escola viva é assim que a gente tem de educação educação nós temos que fazer pegar e fazer e é assim que a gente vê hoje o resultado dessa educação da gente é verdade e acrescentando nessa reportagem ou visita eu vou pedir permissão a senhora para ir nas escolas nas unidades escolares comprovar que o nosso salto está sendo feito sim é um prazer é um prazer recebê-los não só vocês da imprensa como qualquer cidadão agência que queira conhecer o trabalho da escola viva as escolas são de portas abertas para conhecer lá como é que funciona o nosso trabalho pedagógico como é que funciona o nosso trabalho com alimentação temos muitos salistas em todas as escolas e creches então eu convido vocês da imprensa vocês da comunidade da cidade civil a conhecer o trabalho da rede escola viva em qualquer escola da rede municipal qualquer escola ou creche tem que dar um imenso prazer em recebê-los para ver ali o nosso dia a dia como é que a gente tem feito a nossa escola viva assim faremos e falar escola viva o projeto é tão bom a execução está sendo maravilhosa que diversas escolas particulares aí educandais já estão copiando essa boa ideia que seja isso até de âmbito nacional que essa ideia esse projeto esse trabalho possa realmente atingir ao maior número de pessoas possível registrando também os agradecimentos ao prefeito Rafael Subarão ao vice-prefeito Vanto Família como a senhora ressaltou pela confiança e de nomear a senhora entregar na sua mão uma grande responsabilidade porque ele sabia que podia confiar e eu como jornalista o executor digo parabéns é isso que nós queremos prefeito é uma educação assim uma saúde como está acontecendo e em todas outras áreas e fecho aqui dizendo o seguinte muito obrigado meus queridos funcionários mais público de Magé de qualquer setor de qualquer secretaria são vocês também o braço forte que ajuda a alavancar o progresso de Magé as suas considerações finais quero agradecer aí a sua visita e dizer que a secretaria está de portas abertas as escolas também escolas e creches de portas abertas e que vem mais projetos por aí tem muita coisa boa para acontecer a doida no segundo semestre teremos aí a imputação do CELMA é um centro de línguas municipal os alunos da rede vão ter aí a possibilidade de estar com uma opção de língua inglês e espanhol ou livros a nossa rede vai utilizar línguas como segunda língua agora no segundo semestre então e o CELMA de Pebetá também que a gente já está terminando para entregar a população de Pebetá o CELMA de Pebetá porque é um equipamento hoje que favorece muito o aprendizado dos alunos em todos na rede e a gente não vai dar a educação continua agradecemos aí ao prefeito Rafael Tubarão e ao nosso vice-pano família pela confiança e para apostar na educação como um grande pilar que vai modificar a sociedade brasileira nós é que agradecemos jornal no compasso de Magé e rede no compasso digital eu sempre digo por Deus pela parte e a família caminhando junto pelo Magé Melhor um beijo e aí e aí Se inscreva no canal.